Olá, seja muito bem-vindo, meu saravá você meu irmão, minha irmã, eu sou o pai Anderson Maciel, sacerdote do colégio e templo de Umbanda, Cavaleiros de Aruanda, e esse é o canal Umbanda que eu amo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre guias de proteção. Agora, só os médiums da corrente podem ter? Posso comprar uma guia pronta? Como usar essa guia? Quer saber tudo isso e mais um pouco? Então assista este vídeo até o final. Já deixe o seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações, assim toda vez que um vídeo novo for lançado, você receberá um aviso e dessa forma não perderá nenhuma novidade do canal. Mais uma coisa, quero lembrar que se você tem uma dúvida sobre a religião de Umbanda e quer que eu responda aqui no canal, coloque nos comentários da seguinte forma, hashtag paioandersonresponde e em seguida sua pergunta. Em breve eu estarei postando um vídeo com a resposta. Axé, conto com a sua participação. Então vamos lá. O uso das guias de pescoço ou fios de conta não é uma exclusividade dos médiums da corrente. Se você vai ao terreiro regularmente e participa da consulência, você pode usar uma guia de contas para a sua proteção, mesmo que isso seja uma vontade sua e não uma solicitação de uma entidade. Não podemos esquecer que a guia de proteção é algo sagrado e deve ser tratado como tal, desde a sua confecção. Você pode até ir a uma casa de artigos religiosos e comprar uma guia pronta e levar para o terreiro que você frequenta e pedir para que uma entidade cruze, ou seja, energize essa guia para que ela possa ser utilizada como uma ferramenta sagrada para a sua proteção. Mas essa não é a forma mais adequada. Você pode comprar a guia pronta, mas como não sabe quem fez essa guia e mais, qual era a carga energética que a pessoa estava carregando no ato da confecção, o ideal é que essa guia seja desmontada. Isso mesmo, você deve cortar o fio, retirar todas as contas e colocá-las em um recipiente com uma solução de água e sal grosso, onde deve permanecer por no mínimo 12 horas. Isso serve para descarregar, tirar toda e qualquer energia que essas contas possam conter. O mesmo deve ser feito se você comprar apenas as contas soltas, porque essas contas são muitas vezes manipuladas por várias pessoas. Feito isso, você também vai ter que se preparar energeticamente, porque inicialmente será a sua energia que estará sendo depositada na confecção da guia. Para isso, então, você vai realizar um preceito básico de 12 horas, se guardando da ingestão de carne vermelha, de consumo de álcool, de relação sexual e de pensamentos negativos. Agora, as contas estão limpas e descarregadas. Você está preparado também. Na hora da confecção dessa guia, estar utilizando roupas brancas. Se não for possível, que sejam claras. Evite cores escuras e, principalmente, a cor preta, que é uma cor que bloqueia a energia. Pegue, então, um rolo de fio de nylon de 0,50 milímetros e comece a passar as contas no fio. O ideal, e o que eu recomendo, é que, nesse momento, você faça isso cantando um ponto de orixá ou da entidade que irá realizar o cruzamento. Isso para que seu pensamento não se perca, dando passagem para qualquer outro tipo de pensamento que não seja o sagrado. Por ser uma guia de proteção para uso fora dos trabalhos espirituais, não recomendo a utilização de firma, pelo simples motivo de não haver a necessidade de ter nessa guia um ponto energético de início e fim. A energia é única e constante. Não existe um número exato de contas para a confecção da guia de proteção. Ela deve ter um número de contas onde, ao colocar no pescoço, ela alcance o seu umbigo. Ou melhor, dois dedos abaixo do umbigo. E deve terminar com um número ímpar e nunca par. Feito isso, dê sete nós, bem apertados, para que as contas fiquem bem juntas, não deixando espaço entre uma conta e outra. Então corte o excedente do fio de nylon e queime suas pontas. Agora a guia está pronta. E antes de ser levada para o terreiro, deve passar por uma imantação, onde você deverá colocar a guia sobre um pano branco e, ao lado, firmar uma vela para o orixá ou o guia, pedindo que imante essa guia para que possa ser usada em benefício de sua proteção. Pronto. Agora leve essa guia para ser cruzada no terreiro. E a partir daí, você poderá utilizar todos os dias. Não se esqueça que essa guia é um objeto sagrado. Use-a com respeito. Cuide dela e não permita que ninguém fique manuseando essa guia. Afinal, ela foi feita na sua energia e cruzada para o seu uso e de mais ninguém. A sua utilização deve ser pendurada no pescoço ou cruzada do lado esquerdo para o direito se for uma guia de linha santa ou de direita ou cruzada da direita para a esquerda se for da linha de esquerda. Sempre por baixo da roupa. Agora, caso você não possa usar embaixo da roupa essa guia, ela deve ser levada no bolso, ou seja, num local que esteja mais próximo do seu corpo, respeitando sempre o lado onde o guia de direita no bolso direito e a guia de esquerda no bolso esquerdo. Mantenha sua guia sempre limpa e perfumada. Utilize alfazema na guia de direita e cachaça na guia de esquerda. Regularmente leve essa guia para que um guia espiritual descarregue a energia negativa e energize novamente. Caso na sua utilização essa guia venha a quebrar, recolha as contas, leve para o terreiro e mostre para a entidade. Ela irá lhe dizer se essa guia deve ser despachada ou se deve passar pelo ritual de limpeza e ser montada novamente. Não faça nada sem orientação do pai de santo de confiança ou do guia que lhe dá atendimento. Agora, se o pai de santo do terreiro que você frequenta orienta de uma outra forma, siga as recomendações dele e esqueça tudo o que eu falei. As minhas orientações são baseadas na minha vivência espiritual associada às determinações do meu mentor. Essa é a minha verdade, mas isso não significa que sou o dono de toda ela. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe nas suas redes sociais e faça um comentário. Me ajude a levar o conhecimento da Umbanda para um número cada vez maior de pessoas. Semana que vem, um vídeo novo no canal Umbanda Que Eu Amo. Conto com a sua presença. Que Oxalá te abençoe e que Exu te guarde. Axé! Tchau! 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 Tchau.